E é isso aí pessoal, seja bem-vindos, aqui é o canal Ronaldo Game 2020, então estamos aqui melhoria x7,84 mais Lembrando que esse DME aqui é repetível a cada 24 horas, hoje você pode fazer dentro das 24 horas 3 DME dele, e depois você renova a cada 24 horas Vamos ver o que pede para montar esse DME pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Footbeam, mais ou menos o custo né Seja bem-vindos, deixa o like aí para fortalecer o canal, tá aqui É um elenco aí de 83 né, com jogador da seleção da semana, custa aí se for fazer do 0 a 41K para Playstation e Xbox e 45 para PC Esse aqui é o elenco aqui mais em conta tá gente, lembrando que está ativo ainda aí, é aquele DME que você pode fazer do seleção da semana né É bom pegar as cartas repetidas, vai fazendo ele várias vezes aí que você puder, e aí você pode utilizar aqui para fazer esse DME tá Mas esse aqui seria mais ou menos o que daria os 83 de ovei, montando dessa forma, beleza? Então vamos lá então montar aqui o nosso aí É isso pessoal, montamos aqui então primeiro o DME, melhoria vezes 7, 84 ou mais né, lembrando que são 3, 3 chances que temos aqui de tirar alguma coisa Tem mais ou não né, tem mais duas aqui ainda, então vamos lá O DME que eu falei para vocês é esse aqui tá pessoal, já deixei aqui salvando favoritos né Sempre quando vem repetido, dependendo da quantidade de cartas, eu vou lá e monto esse DME Porque assim eu tenho bastante jogador da seleção da semana para ir fazendo isso aqui E assim eu vou arrumando forragem para montar qualquer outro DME que eu precisar aqui tá Então é isso, vamos lá então abrir aqui o primeiro, primeiro packzinho ali De 84 ou mais, vamos ver se vai vir azulino ou não né, vamos ver 7, 8, 4 ou mais, vamos lá Não veio azul Opa, mas veio aqui o Levan, ah não é o Levan doce que achei que era, mas não Veio a Pajó, 87, deve vir mais outro andador aí junto, vamos ver quem que é Ó veio o Casemiro né, 89 aí de overall, bacana né Então esse DME pessoal é bom assim para que você possa juntar forragem né Forragem para montar qualquer outro DME aí tá Então temos aqui os repetidos, a gente manda aqui no outro né Então esse aqui a gente guarda aí para montar outro DME que peça tá Vamos lá para o próximo É isso pessoal, então fizemos mais um aqui Lembrando que eu utilizei aquelas cartas repetidas Temos mais uma chance né, de tirar um azulino aí Então é sempre insistindo tá gente, insistindo aí que você ganha É alguma coisa aqui tá Na IE é assim mesmo, você tem que insistir, tem hora que vai vir, tem hora que não Então vamos guardar aquelas cartinhas ali que eu Que eu tirei aqui né, vamos lá Mas é sempre assim, às vezes o pacote vai dar bom, às vezes não Vamos lá então 7 de 84, será que vem azul? Também não veio dessa vez Veio o Kante que eu já tenho aqui repetido Mais um Kante aí Mais um andador, sim Veio o Araújo 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 aí 86 né Mas é isso, vamos lá Se vem repetido a gente manda em outros DME É isso, talvez veio fraquinho né Mas vamos insistir aqui Vamos ver quem sabe se o último dá alguma coisa tá Vamos lá então É isso aí pessoal Fizemos então o último desse DME de hoje né Vamos lá ver se de repente a gente Consegue agora tirar alguma coisa Vamos lá então É isso pessoal Vamos lá então 7 de 84 Mais o último DME de hoje Opa, dessa vez veio azul Francês Meio campista Da Juventus Quem será que é esse? Rabiote Ó E veio também Kofey aí gente Olha isso hein Então veio dois aí hein Dois Tots É isso Falei pra vocês Tem que insistir gente Insistir Uma hora vem né Uma hora acaba vindo Então 93 Já é bacana aí de overall Essa Kofey aí Não sei se é boa Se não né Mas isso mesmo Tem uma defesa física Tá bem bacana aí né Volante E temos também a carta aqui do E temos a carta do Rabiote Aqui também gente Cartinha do Rabiote Kofey aqui Vamos ver quanto custa Tá 30k Pessoa de forragem né E a carta aqui do Rabiote 40k aí né Preço de forragem também Mas parece só Cartinha boa viu Cartinha bem bugada aí É lógico que a gente Como tá no fim aqui do FIFA Né Você vê tem um fôlego bacana Abiote aí bacana hein gente Cartinha boa hein E é isso pessoal Valeu Obrigado e Deus abençoe Excelente tarde a todos E até o próximo vídeo Valeu